Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, quem for chegando e deixando aquele like pra mim, chegou, deixou o joinha, chegou, deixou o like, Paula Santana, boa tarde, perguntinhas hoje, 10 reais, e vai ter sorteio de ritual de amor, individual, pra fazer no dia 31, então você aí, que quer um ritual de amor, pra começar o ano de 2021, com o pé direito, com o amor verdadeiro, ou com a pessoa amada, que quer aproximar, ritual de submissão e amor de almas gêmeas, então quem quiser participar, só fazer uma pergunta, 10 reais, ganha o número, e se chegar a 10 supercheques, eu vou sortear esse ritual de amor aí, ok? Então bora aproveitar, Carla, boa tarde, Margarida, boa tarde, Bora, meu povo, bora aproveitar, valorzinho simbólico, tem também, gente, ritual do final do ano, tá? É um ritual que eu vou fazer no dia 31, pra trazer prosperidade, pra trazer amor, abrir caminho financeiro, só 15 reais, tá? É um valor simbólico, pra todo mundo tá participando, então bora aproveitar, ok? Gente, chegou, deixa o like, tem 6 pessoas na live, só 3 joinhas, cadê meu joinha? Chega já deixando aquele like pra mim, seu like é muito importante, tá? Rosângela, boa tarde, boa tarde, Yuri, então bora, quem quiser fazer perguntinha, o valor é simbólico, é só 10 reais, lembrando que esse valor não é o valor da minha pergunta, tá? É um valor de doação, bora aí fazer seu supercheque, fazer sua pergunta, e se tiver 10 supercheques, eu irei sortear um ritual de amor pra fazer na virada do ano pra vocês, tá? Então pra você que quer aí, né, aquela pessoa de volta, quer afastar rival, quer adoçar o relacionamento, quer reconciliação, ou até mesmo tá sozinho aí, e quer um amor verdadeiro no ano de 2021, então bora aproveitar, fazer sua perguntinha, e ganhar um número, se tiver 10 supercheques, tem sorteio. Paula Santana, boa tarde, Paula. Então bora aí, meu povo, quem não assistiu ainda, playlist completa com as previsões pra todos os signos, já já o Yuri tá colocando aí, tá? Quem não me segue no Instagram, me siga lá, é arroba Pathy da Cigana do Baralho, e também é arroba Axé e Magia. Gente, Axé e Magia é meu outro canal, tá? Se você ainda não tá inscrito no meu outro canal, se inscreva. Vou deixar no izinho e na descrição desse vídeo, corre lá, tem mantras, tem músicas, tá? Tem muita coisa legal lá, tem meditação, depois corre lá pra se inscrever, tá? Se você ainda não assistiu as previsões pro ano de 2021, já saiu dois vídeos da playlist de 2021, tá? Saiu as previsões pra todos os signos, tá? Amor, saúde, finanças, trabalho, família, e também saiu os regentes do ano de 2021. Então bora lá aproveitar e assistir depois essa live, certo? Gente, hoje eu estou fazendo previsão, previsões pra todos os signos, tá? Previsões pra todos os signos e quem quiser fazer pergunta, né? Quem quiser fazer pergunta aí, pode mandar superchat de 10 reais, tá? Lembrando que nesse horário é as previsões pra todos os signos, 15 de 2 de 2020, terça-feira, tá? Então esse horário é previsão. Se você quiser fazer pergunta, é só fazer um superchat que eu respondo também aqui na live, beleza? Então bora aproveitar, estarei usando aqui o horário cigano versão estendida pra responder as perguntas e vou estar usando o Shapeshifters, tá? Pra as previsões. É aquele das bonequinhas dos olhos grandes. Tava louco com esse tarot há um tempão, né? Com esse oráculo já tem muito tempo. E esse aqui é o primeiro dos que eu quero. Então hoje vai ser com eles, ok? Então bora lá, cadê? Tá? Ritual de final de ano, gente. Não perde a oportunidade não, tá? Gente, eu só respondo pergunta com superchat de 10 reais. Com doação. Se não tiver doação, eu não respondo. Por quê? Porque não é pra ajudar o canal. O canal é pequeno. Ele depende de doação. As visualizações são pouquíssimas. Então se você não fizer uma doação, não tem como eu responder, tá bom? A minha pergunta é 10 reais? Claro que não. Se você for lá no meu WhatsApp, eu vou te cobrar 40 reais uma pergunta. Esse é o valor. Mas aqui é o valor de doação. E ainda se tiver 10 superchat, ainda tem sorteio de um ritual de amor de mais de 800 reais. Então, né? Bora aproveitar aí. Então quem quiser pergunta, pode perguntar. Mas tem que fazer superchat. Boa noite, Francisca. Beijo aí, pessoal da Holanda. Gente, 5 pessoas na live. Tem gente aí que não deixou joinha. Cadê a joinha? Preciso do seu joinha. Paula Santana. Você tem que fazer superchat. Sem superchat eu não respondo, querida. Tá? Por quê? Porque é o valor de doação. O nosso canal é pequeno. Ele precisa de doação para ele ficar em pé. Né? Ele não é um canal grande que tem muita visualização. Né? Se todo mundo compartilhasse, todo mundo assistisse, todo mundo deixasse comentário e joinha, De repente, o canal estava bem maior. Mas, como o canal ainda é pequeno, precisa de doação. Quem sabe mais pra frente aí eu vou poder responder só perguntas grátis pra vocês, hein? É um sonho, tá? É, eu queria chegar aqui e falar, gente, hoje quero responder só perguntas grátis pra vocês, porque as visualizações estão aí conseguindo manter o canal. Mas não é verdade isso. Então, eu preciso de doação de vocês. Gente, vamos deixar o like? Já que você não tá podendo nem fazer a doação, deixa o seu like. Tem sete pessoas, quatro likes. As pessoas estão entrando, nem deixando joinha. Deixa o seu joinha aí pra mim. Jô Rocha, dez reais, tá? Só dez reais, valorzinho simbólico. Se tiver dez superchat hoje, tem sorteio de ritual de amor pra fazer no dia 31. Já começar janeiro aí, com portas abertas pro amor, gente. Então, não percam não, tá? Eu quero sortear esse ritual pra vocês. Tem um tempão que eu não sorteio o ritual. E eu quero sortear, hein? Ana Cristina, boa tarde. Tá? Ritual de final de ano. Quem ainda não entrou, só quinze reais. Gente, esse ritual é um ritual muito poderoso. Ritual pra começar o ano aí com pedidos orixás regentes, que serão Oxalá, Oxum e Oxóssi, tá? E agradecendo a Xangô pela justiça que foi feita aí durante esse ano de 2020, porque a justiça pegou pesado, viu? Então, se você quer participar, é um valor simbólico, que é um valor, né, de colaboração. Vocês vão colaborar, né, com ajuda aí e poder participar. Só quinze reais. O valor de um ritual desse é quinze reais? Claro que não, né, gente? Eu faço isso aqui pra estar ajudando vocês. Então, bora aí aproveitar e fazer superchat. E ainda tem gente chegando, não deixando o like pra mim. Eu vou ficar aqui batendo na tecla até vocês deixarem esse like pra mim, gente. Bora deixar like, tá? Assim vai chamar mais gente. É assim o canal cresce. É assim que eu posso fazer depois live de perguntas grátis pra todo mundo. Olha que maravilha. Eu preciso, mas eu preciso contar com vocês. Pra quê? Pra deixar like, pra deixar comentário, pra compartilhar. É assim que o canal cresce, né? É assim que eu posso fazer perguntas aqui. Chegar e falar. Bora, hoje são duas horas de perguntas grátis. Olha que maravilha. Mas, por enquanto, preciso de doação. Tá bom? Deixa eu falar o céu astral do dia. Tá? E quem quiser pode fazer sua perguntinha aí que eu irei responder com tanto prazer. Olha, hoje estou bebendo água na canequinha da minha filha. Olha que gracinha, gente. Olha que fofura. Tá vendo? Fofa, né? É, patinha de gato. Lindinha. Tô apaixonada. Vou devolver não. Paula Santana, deixa eu responder aqui. Ela mandou o superchat. Deixa eu marcar o nome dela aqui. Vamos ver se, né? Tiver 10 superchat, tem sorteio do ritual de amor, tá? Ritual pra afastar rival, pra trazer o amor. Então, gente, ó. Aproveita. Bora fazer esse superchat, né? Ah, não tem condição, Paty, de fazer um ritual. Não tem condição de fazer um ritual? Então, aproveita pra fazer superchat. Quem sabe você não chega aqui a 10 superchat e você ganha aí um ritual, né? Ok. Magno do Santo Silva. O Magno do Santo Silva tá com a amante. Ele volta pra Paula Santana. Capricha, minha cigana. Vem caprichar. Capricha. O Magno do Santo Silva, ele volta pra Paula. Tá com a amante. O marido volta. Capricha. Vem caprichar, minha cigana. Capricha. Capricha pra Paula. Volta. O Magno do Santo Silva volta pra Paula. Larga a amante. Separa da amante. E volta pra Paula. Vem caprichar, cigana. Capricha, minha cigana. Vem caprichar. Capricha, cigana. Vem caprichar. Gratidão, minha cigana. Gratidão, cigana. Gratidão. Gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Vamos lá, Paula. Vamos ver se ele volta. Carta dos trevos. Carta da âncora. Sim, viu? Volta. Volta. Eu vejo ele voltando. Isso aí, essa questão dele estar com a amante é passageiro. Tá? Isso aí é ilusão. A carta aqui da âncora, ela fala claramente, ela confirma que sim, essa pessoa volta. Mas, tem uma coisa aqui, Paula. Não aceita ele do jeito que ele foi, não. Tá? Só aceita esse homem se ele mudar. Tá? Ele tem que vir mudado. Se ele vier do mesmo jeito que ele foi, ele vai fazer de novo. Então, quando ele vier até você, exija que ele mude. E aí sim, o aceite novamente. Porque ele vai voltar atrás de você. Ele vai quebrar a cara e vai vir atrás de você. E aí, é a hora de você jogar as cartas e falar que não vai querer do jeito dele. Vai ter que ser do seu jeito. Tá? Aí sim, o relacionamento vai fluir. Bora, povo. Bora deixar o like. Bora chegando. Gente, tem 15 pessoas na live e só 7 likes. Não. Cadê? Vamos deixar o like? Deixa o like pra mim. O like é muito importante. Silvia Rodrigues, boa tarde. Maria Cecília, boa tarde. Gente, perguntinhas hoje, 10 reais. Mas, se tiver 10 superchatos, eu vou fazer um ritual. Vou sortear um ritual de amor pra me fazer no dia 31. Pra você começar o ano aí abrindo as portas do amor. Trazendo a pessoa que tá longe, né? Reconciliando, afastando o rival. Se você tá sozinho abrindo caminho aí pro amor. Então, bora aproveitar, tá? E se você ainda não entrou, gente, por favor. Se você ainda não entrou no ritual de final de ano, eu não acredito. Hoje, só 15 reais, hein? Só 15 reais. Eu vejo aqui vocês participando. Quero todo mundo participando. 15 reais, gente. O valor é 50. 15 reais pra estar todo mundo participando do nosso ritual de final de ano. Quero, ó, todo mundo lá ganhando bênçãos. Né? Fazendo pedidos. Agradecendo. Então, bora lá. Isso mesmo, Paula. Tá sofrendo? Pois é. Então, quando ele vier, lembra do seu sofrimento e exija que ele mude. Senão, não o aceite. Lembra? Ele vai vir todo mole, né? Todo mole, todo cheio de, né? De papo furado. Mas você lembra da dor que você sentiu e exija que esse homem mude. Porque senão você vai sofrer de novo e ele vai aprontar novamente. Ok? Então, tem que exigir, gente. Toda vez que a gente separa, que a pessoa volta, a gente não tem que aceitar do jeito que foi, não, tá? Tem que vir transformado. Porque senão vai fazer da mesma maneira. Ok? Vamos começar com o céu astral? Tá? Mas pode aí mandar seu superchat. Quero responder perguntinhas porque eu quero fazer sorteio do ritual aqui. Beleza? Então, vamos lá pro céu astral do dia 15 do 12 de 2020, terça-feira. A lua vai ingressar em Capricórnio e o astral vai ganhar um pouco de seriedade. Podemos sentir uma mudança no fluxo da energia, viu? A lua nova transitando em Capricórnio vai impedir mais foco e atitudes mais práticas, né? Porque Capricórnio é bem prático, né, gente? Ele é bem frio, ele analisa bastante as coisas. A gente vai estar com essa energia. Mercúrio vai estar em harmonia aí com a Marte, que vai deixar a comunicação mais direta, tá? E possível ter novas ideias e iniciativa. Então, Mercúrio aí com a Marte vai te deixar mais com coragem pra estar realizando coisas que de repente você não realizaria. Até mesmo ter conversas que você anda empurrando com a barriga, tá? Vênus em harmonia com Saturno vai permitir estabelecer conexões e vínculos duradouros do amor, tá? Será importante aproveitar esse contato porque Vênus vai mudar de signo e transitar por Sagitário aí nos próximos 25 dias. Você pode propor compromisso, mas não pode fazer cobranças. Por quê? Porque Vênus em Sagitário pede mais liberdade, mais leveza e descontração. Então, né, Vênus vai entrar em Sagitário aí, os relacionamentos não poderão ser relacionamentos de cobrança, tá? Tem que ser coisa mais leve, mais tranquila, aproveitar, sabe aqueles momentos, né, a dois? Então é isso que tem que fazer, ok? Pois é, pra ter o sorteio tem que ter mais superchat, né? A gente só tem um superchat, a gente tem que ter dez superchat pra gente ter sorteio. Então bora aí fazer mais superchat, gente. Bora fazer, quem não deixou o like, deixar aquele like pra mim. Tô muito chateada com vocês que vocês não estão deixando joinha. E o joinha é muito importante. Através do like, gente, que outras pessoas vão vir pra live. Através do like a gente vai, né, poder alcançar outras pessoas e o canal crescer. Vocês precisam já chegar deixando o like pra mim. Tem gente que não. Gente, tem gente que eu coloco estreia, né? Estreia é quando eu ponho, eu programo o vídeo e o vídeo nem passou ainda. A pessoa põe dislike. Eu acho que tem engraçado, eu nem ligo, nem ligo. Pra mim, se a gente tá me incomodando, não está. Pode continuar colocando dislike. Mas tem engraçado porque o vídeo nem passou ainda e tem gente colocando dislike. É muito engraçado quando eu vejo isso. Eu falo, ó, a pessoa já foi lá e já colocou dislike. É porque gosta de mim. E outra coisa, é porque tem inscrito no canal. Porque quando mostra lá que tem, que vai ter uma estreia, coloca dislike. Porque tem inscrito no canal, então eu te agradeço, tá? Continua colocando dislike. Obrigada. É engraçado. Vamos começar, então? Então vamos começar, ó, com esse baralho lindo hoje, né? É esse baralho tão sonhado. Então vamos lá. Começando com Aries. Carta 18. Carta 18 é a pequena garota lobo. Tá? A carta 18, ela vem falando aqui que tá tudo bem permanecer sozinho. Tá? Então tá tudo bem aí, ó, Ariano. De repente você terminou um relacionamento e acha que tem que ficar dependente de uma pessoa. Então, às vezes a solidão é boa, tá? Então essa carta vem dizendo isso, né? Às vezes você estar sozinho é bom pra você. Então, pode surgir no valor, Pathy? Eu vejo aqui não. Eu vejo um término e você aproveitando pra você se autoconhecer. Pra você, né? Se renovar. Você curtir você mesmo. Então, se você acabou aí, teve um término, Ariano, curte. Curte aí você com você mesmo, tá? Não vejo um bom momento pras reconciliações. No trabalho também. Eu vejo você optando por estar trabalhando mais sozinho, mais centrado, né? Com mais atenção. Você realmente querendo dar o seu melhor aí. A comunicação vai tá boa porque Mercúrio vai tá, né? Com conjunção boa aí com Marte. Você estará com comunicação boa, mas vai tá preferindo, né? Você tá fazendo o seu próprio trabalho, tá? Energia da família. Eu vejo você um pouco também mais isolado, querendo assistir um filme sozinho, querendo curtir a sua companhia. A saúde tá boa? Tá boa, tá? Solidão, gente. Você pode confundir solidão com liberdade. Ou escolher, né? Você tá sozinho, tá liberto? Ou você tá sozinho e tá se sentindo triste na solidão? Então, curte, tá? É bom a gente curtir aí nós mesmos. Eu adoro, tá? Às vezes ficar um pouco sozinha. Ok? Deixa eu ver, tem pergunta? Cláudia! É, Cláudia! Ok, ó. Segundo superchat. Bora, gente! Bora fazer superchat. Bora fazer superchat pra ter sorteio, ó. Tem duas pessoas já. Márcia Alexandre Gross. Boa tarde! Bora. 10 reais superchat. Se tiver 10 superchat, eu vou sortear um ritual de amor, hein? Pra trazer o amor de volta. Pra abrir caminhos no amor pra quem tá aí, né? Sem ninguém. Pra afastar rival. Pra trazer a união de almas gêmeas. Então, bora aí. Ok, vamos ver, né? Vamos ver. Tomara que sim, né, Cláudia? Peça meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peça-me cigana do baralho. Que abra o baralho pra Cláudia amar a Cláudia. Ela quer saber se o Norberto Godoy de Andrada Junior, 6 do 7 de 91, se ele vai passar o Natal com ela. Tá com muita saudade do filho. Capricha-me cigana. Ele vai passar o Natal com ela. Capricha-me cigana. Capricha pra Cláudia. O Júnior, 6 do 7 de 91, vai passar o Natal com a Cláudia. Capricha-me cigana. Capricha pra Cláudia. Vem caprichar. Capricha. Gratidão cigana. Gratidão cigana. Gratidão cigana. Gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Vamos lá, Cláudia. Carta da Foice. Carta da Estrela. Olha, tudo indica que sim. Pode ser que as coisas estão difíceis, tá? Tá complicado, tá demorado. Quem tem que decidir lá não decide. Mas eu vejo aqui que sim. Ainda mostra que sim. Tá? Carta da Estrela é a carta da alegria. A carta aqui da chave é das portas abertas. Vejo ele passando o Natal sim com vocês. Pode ser que isso resolva no último momento, né? E ele consiga aí chegar até vocês. Mas sim, tem tudo aqui. A probabilidade é enorme dele estar aí realmente passando o Natal com vocês. Ok? Então bora, meu povo. Bora fazer perguntinha. Bora aí. Valor simbólico de R$10, tá? Quem ainda não tá no ritual de final de ano. Gente, Cláudia, você tá no ritual de final de ano? Se não tá, entra. Tá? Pra família inteira. Ó, pra Xangô, pra Justiça. Pra Oxalá, pra Paz. Pra Oxum e pra Oxóssi. Oxum, amor e riqueza. E Oxóssi, prosperidade financeira e saúde. Bora aproveitar, gente. Só R$15,00. Eu vou fazer no dia 31 pra vocês. Tá? Vai ser filmado. Eu vou mandar no grupo. Vocês só vão ter que realmente acender uma vela pro Anjo da Guarda. O restante é comigo. Então aproveita aí, né? E entra. Se você não entrou ainda, entra. Só R$15,00, gente. Era R$50,00. Agora é R$15,00. Então quero todo mundo participando. Ok? Vamos lá agora pra Touro? Vamos lá pra Touro. Opa! Carta dos dois gatinhos. Olha, a carta dos dois gatinhos vem falando que é momento de escolha, viu, Taurino? É. Tá um momento de você escolher. Não adianta mais você empurrar com a barriga. Tá? Tem certas situações aqui, Taurino, que você tá deixando pra depois. De repente pode ser uma resolução em relação a um relacionamento que já não tá bacana, né? Ou deixar pra trás aquilo que te magoa. Ou até mesmo começar um novo relacionamento. Só um minuto, gente. Desculpa, gente. O Yuri me chamou aqui. Então deixa eu falar aqui de novo, Taurino. Taurino, você tem que fazer uma escolha, tá? Não adianta ficar em cima do muro. Então se você tá num relacionamento aí, tá? Tá num relacionamento aí que ele não tá, você não... Ah, não sei se vai... Olha, decide. Ou você fica com a pessoa ou você não fica, tá? Ou você quer continuar sofrendo num relacionamento que não tá feliz. Ou você quer ser feliz sozinho. Ou você quer ficar esperando a vida inteira, né? Pelo ex ou pela uma ex e continuar sofrendo. Tá na hora de tomar decisões, ok? No trabalho é a mesma coisa. Tá num trabalho que tá te magoando, que tá te atrapalhando, que você tá se sentindo sufocado. Tá na hora de se libertar, tá? Ou até mesmo abrir aí um próprio negócio, né? Ou você aí, de repente, partir pra um novo emprego, mudar de profissão. O que não dá é pra você continuar aí se sentindo mal no trabalho. Quem sabe é a hora de você abrir o seu próprio negócio, tá? Tá um bom momento também pra trabalho pra quem tá desempregado, tá? Ao invés de duas oportunidades aqui, você vai ter que escolher qual é a melhor. Saúde. Saúde tá boa. Saúde de proteção. Olha esses gatinhos mais lindos. Saúde de proteção. Energia da família também tá boa. Ok? Sheila. Boa tarde, Sheila. Deixa eu responder pra Márcia. Márcia Alexandra Gross. Deixa eu anotar o nome da Márcia aqui. Lembrando, se tiver 10 superchat, tem sorteio. E eu quero sortear, hein, gente? Quero sortear pra vocês. Vamos lá, Márcia. Deixa eu anotar seu nome aqui. Bom, você fez duas perguntas, eu vou responder só uma, tá? Porque cada superchat, uma pergunta. Vou responder se você vai terminar o ano sozinha, ok? Aí depois, se você quiser perguntar se você vai ter um relacionamento sério, tá bom? Silvana, boa tarde, querida. Vamos lá. Peço a meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peço a minha cigana do baralho, que abre o baralho pra Márcia Alexandra Gross. Ela quer saber se ela vai terminar o ano sozinha. Capricha, minha cigana. Capricha. A Márcia, ela termina o ano sozinha? Vem caprichar, minha cigana. Capricha. Capricha pra Márcia. Vem caprichar. Capricha pra Márcia. Gratidão, cigana. Gratidão. Capricha pra Márcia. Vem caprichar. Capricha. Gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Vamos lá, Márcia. Carta das nuvens. Carta do jardim. Carta dos ratos. Vejo que sim, tá? É, não vejo aqui um novo amor agora no finalzinho, não. Vejo você realmente terminando sozinha, tá? Mas como eu falei, gente, solidão às vezes é bom pra gente poder pensar e também saber escolher, tá? É muito melhor você estar sozinho do que você estar aí com um dedo podre pra alguém, né? Então é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Isso é verdade, tá? Eu prefiro estar sozinha do que estar do lado de alguém que tá me fazendo sofrer. Então eu vejo até aqui, ó, que você não vai estar sofrendo, não, tá? Mas estará sozinha sim, ok? Bora, meu povo. Quem quiser participar do ritual de final de ano, só agora é R$15,00. Bora participar. Só nessa live. Depois vai perder a oportunidade, tá? Se você ainda não está no nosso grupo de Oxum, às 5 horas da tarde eu vou fazer a nossa oração até dia 31. Você ainda não está? Então bora fazer superchat de R$10,00, tá? E perguntinhas hoje é R$10,00, mas vai ter sorteio se tiver 10 superchat. Beleza? Regina Silva, boa tarde. Sheila, manda superchat que eu respondo, tá bom? Vamos lá agora pro signo de gêmeos. Lembrando, gente, né, que as previsões são pra signo solar, ascendente e lunar. Vamos lá pra gêmeos. Carta do voo corajoso do pássaro, tá? Tá falando aqui pra você parar de ter medo das coisas e começar a enfrentar, viu, Geminiano? É. Tá aí, de repente, querendo, gostando de alguém, mas tá com vergonha de se declarar? Se declare, tá? Brigou, discutiu com o parceiro? Vá atrás. Não se envergonhe. Então na hora de você ter coragem, ó, seguir rumo aí, tá? Aham, novo amor. Superior, aquela conversa que tá precisando, amanhã tá muito propício pra isso, né? Mercúrio aí com Marte. Então aquela conversa com o parceiro pra melhorar o relacionamento. E atrás aí da reconciliação, né? No emprego, em busca da sua promoção. Se você, né, quiser aí ter uma promoção, vá até o seu superior, tenha aquela conversa aí, né? Receba aquilo que é seu. Eu vejo aqui também você batalhando, trabalhando bem aí com o seu negócio por conta, dando coragem até de oferecer outro produto, ou até mudar, né, o que você oferece. E isso vai ter sucesso aí. E em busca do seu trabalho, bora aí em busca do trabalho, bora em busca aí daquilo que você quer. Mas pra isso, né, você precisa ter coragem. Então bora aí ter muita coragem, tá? Tem tudo aí um futuro maravilhoso. Mas basta você dar o primeiro passo, tá? Não tenha medo. Lógico que o novo dá medo, né? Quem não tem medo do novo. Mas o novo abre portas aí pra coisas que você ainda não viveu. E você ainda mais você, né, Geminina, que gosta de coisas novas. Então siga em frente aí com essas, né, com essa coragem aí. Desbrava aí coisas novas, novidades na sua vida. Energia da família tá excelente. A saúde também, né? Tem muita energia pra tá aí conquistando, ok? Vamos agora pra câncer. Enquanto a Sheila não manda pergunta, não sei o que que é aquela... Se é pergunta, se é mãe ou chum. Então vamos lá. Pra câncer, cânceriano, tá? As sereias, a sereia dos mares profundos e escuros. Então ó, sereia lá na profundidade do mar escuro, tá? Tá falando aqui que é pra você procurar soluções, né? De repente, que de repente você não tinha pensado. O relacionamento de repente tá um pouco parado. E lá no fundo, tá? Lá no fundo você, né, consegue ter essa solução. Busca dentro de você, dentro aí do seu profundo pra tá resolvendo, né? Relacionamento não tá bacana? Analisa. Será que vale a pena? Olha dentro de você. Vale a pena aí você investir, continuar investindo nesse relacionamento? Né? Tá começando a conhecer alguém, né? Se você tá realmente interessado, você só vai querer realmente algo casual. Então é pra você procurar dentro de você mesmo as respostas pras suas perguntas, tá? No trabalho, também. Alguns problemas podem surgir aí, você tem a solução e de repente tá esperando o outro a resolver. Tá tudo dentro de você. Você tem aí o poder de tá resolvendo aquilo que tem que ser resolvido, tá? Pode ser no seu trabalho fixo, pode ser no seu trabalho por conta, até mesmo aí na busca do seu emprego. Tá tudo dentro de você. Você tem o poder de tá decidindo, de tá resolvendo as coisas. Às vezes você tem esse poder. Então busque dentro de você a solução, tá? Se tá com algum problema em família, também. Para, pensa, analisa e veja o que você pode tá resolvendo aí. A saúde tá excelente. Ok, Sheila. Você não vai em cima, né? Deixa eu responder. Escrevendo a Ana da Sheila aqui. Bora, gente, fazer mais perguntas. Quem ainda não entrou no ritual de final de ano, gente? Bora entrar. 15 reais. Quem ainda não entrou no ritual de Oxum, no grupo de Oxum, de oração que começa hoje? Bora entrar. A Sheila vende salada de frutas. Ela quer saber se ela vai ter boas vendas essa semana. Capricha, cigana. Tem boas vendas pra Sheila essa semana? Ela tá vendendo salada de frutas. Vai ter boas vendas. Capricha, cigana. Capricha. Vem caprichar. Capricha, cigana. Vem caprichar. Capricha pra Sheila. Vem caprichar pra Sheila. Capricha. Capricha, minha cigana. Gratidão, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Vamos lá, Sheila. Vamos ver que essa semana vai ser uma semana de muitas vendas. Carta do labirinto. Carta do coração. Carta do cigano. Deixa eu tirar mais um. Sim, viu? Eu vejo contando aqui até com a ajuda de parentes, tá? Se o marido te ajuda, porque eu vejo aqui, ó, companheiro ajudando aí nessas vendas. Vejo sim, tá? Vendas muito boas aí. Então aproveita, né? Pede a ajuda do companheiro, pede a ajuda aí do parceiro pra estar fazendo essas vendas, pra estar te ajudando aí, porque eu vejo vocês trabalhando em conjunto e conseguindo fazendo aí bastante sucesso essa semana, tá bom? Deixa eu beber a água na canequinha, que não é minha, né? Mas é linda, né, gente? Olha, a patinha. Deixa eu ver aqui. Regiane Silva. Superchat de 10 reais. Responda a sua pergunta, tá? Aqui é doação. E se tiver 10, a gente já tem 4 superchat. Chegar a 10, tem sorteio de um ritual de amor pra me fazer no dia 31. Pra todo mundo que tem, precisando de amor, pra você que quer trazer o seu amor de volta, afastar a rival, né? Pra você que quer um relacionamento de almas gêmeas. Então, ó, bora aí aproveitar e fazer seu superchat. Agora é pra leão? É leão, né? Então vamos lá. Ô, que coisa linda. Seu amigo imaginário. Tá? Tá falando aqui que tesouros do passado podem voltar. Quer dizer, amores do passado podem bater na porta aí, hein, Leonino? Opa! Eita! Tá esperando alguém do passado voltar? Pois é, essa pessoa pode estar aí batendo na sua porta. Mas lembra aquele conselho que eu dei logo ali pra amiga. Não aceita do jeito que foi, né? Se for um relacionamento bom, tudo bem, né? Desterminou numa boa. Mas eu vejo aqui pessoas do passado voltando. Então se você tem aí alguém do passado que ainda balança com você, essa pessoa pode estar surgindo na sua vida aí amanhã, hein? Eita! E eu vejo aqui um bom momento pras reconciliações, tá? Pra quem já tem um relacionamento, o relacionamento vai ficar estável. Eu vejo aqui você no trabalho com experiência de outros empregos, você não cometendo o mesmo erro aí no seu emprego. Se você acabou de ter, né, de conseguir um novo emprego aí, você com as suas experiências conseguindo aí não cometer os mesmos erros. Então tesouros aí do passado trazendo pra você, né, resolução de coisas que de repente você poderia estar cometendo algum erro, tá? A saúde está muito boa pra você, viu, Leão? E a energia da família pode ser também algum familiar que está longe, que você tem saudade. Até mesmo, né, aquele saudosismo da infância, sabe? Aquela alegria pode estar aí também chegando com esse espírito natalino aí e aquecendo o seu coração. Gente, 21 pessoas e só 11 joinha não dá, né? Então chegou, deixou aquele like pra mim. Cadê o like? Cadê o seu joinha? Deixa o seu joinha aí pra mim. Bora fazer o seu superchat, gente. Grupo de Oxum. Se você ainda não entrou, só 10 reais. Ritual de final de ano, gente. 15 reais só, tá? Xangô, Oxum, Oxalá e Oxóssi. Quatro lixás poderosos, né? Onde vocês vão pedir, onde vocês vão agradecer. Então não perca a oportunidade de estar participando. Vamos agora pra virgem, né? Agora é virgem. Carta da Lua do Lobo, tá? A Lua do Lobo falando aqui pra você olhar mais pra dentro de você, tá? Eu vejo aqui você muito magoado, muito triste. Eu vejo relacionamentos aqui que estão trazendo muita tristeza pro virginiano. Relacionamentos amorosos, tá? E tá na hora de você olhar pra dentro de você mesmo, virginiano, e ver se você merece isso ou não, né? Ou você tá aceitando porque tá cômodo, né? É muito cômodo continuar num relacionamento que não tá tão bacana pra não enfrentar novidades aí. Então tá na hora de você olhar pra dentro de você mesmo em relação aos sofrimentos, tá? Não vejo novos amores e as reconciliações tem que também analisar. No trabalho, eu vejo oportunidades aí, porque eu vejo muita criatividade. Você colocando a criatividade aí em alta, você produzindo mais, tá? Então o que te falta, o que você tá sofrendo em relação à emoção, ao emocional, você tá descarregando no trabalho. Só toma cuidado aí pra não ficar estressado, sobrecarregado e o corpo ficar realmente estafado. Porque eu vejo você tá com tanta frustração no amor e desconta no trabalho. Então cuidado com isso, tá? Com isso pode deixar o que é a saúde fragilizada, tá? Em questão de família, você vai tá mais acolhedor com o que? Com filhos, com netos, mais protetor, ok? Gente, quem ainda não assistiu, tá? O vídeo com as previsões pro ano de 2021, é só, depois que acabar essa live, clicar no início aqui do nosso canal. O vídeo tá fixado. Assistam, é previsão completa pra todos os signos. Depois corre lá pra assistir, tá? E as previsões também pro mês de dezembro, tá? A playlist amanhã já tem a previsão pro mês de janeiro de 2021. Então fiquem ligados aí. Vamos agora pra Libra? Vamos lá, Librianos. Carta dos companheiros estranhos nos lugares estranhos. Olha que coisa mais linda. Realice mais a Branca de Neve. Muito linda, né? Tá falando aqui pra você enfrentar os seus desafios com muita imaginação. É. Coloca aí sua imaginação pra, né? Pra mudar aí certas situações. Ah, Paty, o relacionamento tá tão ruim. Então tá na hora de você colocar um pouco de pimenta nisso aí, né? Usa de criatividade. Vai seduzir o parceiro. Ah, eu briguei com o fulano, né? Eu briguei com o meu parceiro, tô tão triste. Vá atrás. Não é vergonha nenhuma. Vai lá, Libriano. Vai atrás daquilo que é seu, né? Pode ter um relacionamento? Começar? Pode. De repente de alguém que você nem esperava. Tá? Pode sim aparecer alguém aí bacana pra você. No trabalho que já é estável, que você já tem aí, eu vejo estabilidade. Também nos trabalhos por conta, pra você que já tem o seu próprio negócio, eu vejo estável. Tá? Agora eu vejo a oportunidade aí de um novo emprego. De algo que você ainda não fez. De repente até nem tinha pretensão de fazer. Então uma área aí que você ainda não trabalhou, conseguindo aí uma posição. Então aproveita, tá? Não descarta não. Chegou? Pega, tá? Eu vejo aqui muito companheirismo em relação às mulheres da família. Então tá bacana, tá? E a saúde também. Bom, agora aqui pro signo de escorpião. Vamos lá, escorpião. Carta do escorpião, chapéuzinho vermelho. Eita! Olha o chapéuzinho vermelho aqui. Eita! Não sou, né, a vítima. Então a carta aqui do chapéuzinho vermelho, pode até ver, gente. Olha, a chapéuzinho vermelho tá mais malvada do que o lobo. Olha a carinha dela. Tá falando aqui pra você não se vitimizar, viu? Escorpiano. Tá na hora de você admitir que você também erra. Às vezes você coloca toda a culpa, né, do relacionamento não estar tão bom no parceiro. Mas você também tem um parceiro de culpa, né? O relacionamento, ele flui com os dois, né? Não adianta só um batalhar. Então você também, de repente, peca por estar deixando que o outro te magou. Tá? Então você também não é tão vítima assim. Ok? Pode surgir um relacionamento? Pode surgir um relacionamento aí, mas você vai ser dominante nesse relacionamento. Tá? Também veja que você que indo atrás daquela tão sonhada reconciliação. Você com força e com energia. No trabalho, você mostrando realmente, tá? Pra quem você veio. A que você veio. Mostrando realmente qual é o seu lugar. Qual posição que você tem que tomar dentro da empresa que você trabalha. Tá? Exigindo realmente aquilo que é seu. No trabalho. Por conta do seu trabalho próprio. Também você colocando força e energia. Eu vejo com muito mais disposição. Até mesmo agressividade. Tá? As questões de ir levar o produto, vender e ter retorno. Pode também, né? Competir aí, se você for numa entrevista. Competir com mais agressividade aí nessa entrevista. E pode mostrar aí a sua personalidade. Isso pode agradar aí quem for a pessoa que vai estar aí, né? Te entrevistando. Então, é positivo. Então, tem que colocar na cabeça que nem sempre você é vítima, tá? Você tá também. Você pode aí ser, né? É a pessoa má. A saúde tá boa. E a energia da família. Eu vejo você muito pulso firme. Tá? Você exigindo muito da família. Vamos lá pra Sagitário. Sagitário. Feliz aniversário pra todos os Sagitarianos. Então, Sagitário. Sereia da imersão. A sereia da imersão vem falando aqui que é pra você ter completo comprometimento naquilo que você quer. Pode ser no relacionamento, né? Começou um relacionamento agora. E você vai ter que mostrar aí, demonstrar pra pessoa se realmente você quer um relacionamento sério. Ou se você tá num relacionamento, mas você tá sempre em cima do muro, né? Você não decide o que você quer. Tá na hora de se comprometer. Chega de ficar puxando, né? Saindo aí pelos lados, dando desculpa. Tá na hora de se comprometer com a pessoa amada. Porque ninguém vai ficar te esperando pro resto da vida, viu, Sagitariano? Aham. Se comprometer também no trabalho. Porque tarefa sua é você que tem que fazer. Tá? Se você trabalha por conta, mais ainda. Aí que você tem que se comprometer mais mesmo. Porque é seu. Se você não se compromete com aquilo que é seu, quem vai produzir pra você? Tá? Também se comprometa aí em ir atrás e buscar aquele tão sonhado emprego. Mesmo que ele seja temporário. Ok? Se fez alguma promessa pra algum familiar, tá na hora de cumprir, hein? É. Vai ser cobrado. Não adianta nada prometer. Prometer ser aquela pessoa bacana, legal, que todo mundo gosta. Mas se você promete, não cumpre. Tá? A saúde eu vejo estável. Ok? Gente, hoje tem live. Hoje sim. Hoje tem roda de caridade. Tá? Hoje tem perguntas a dois reais. Mas, gente, vou deixar bem claro aqui. Quem quiser fazer a pergunta hoje, às 20h30, vai ter que fazer a pergunta dentro do balão. Eu não respondo pergunta fora do balão. É pergunta dentro do balãozinho, tá? E é pergunta objetiva. Beleza? Quem quiser participar, às 20h30, hoje tem roda de caridade. Hoje é dois reais mesmo. Vamos agora pra Capricórnio. Vamos lá, Capricórnio. Carta do Irmão Guaxini. Tá falando aqui um lugar seguro. Então, lugar seguro pra você ir. Então, você ter segurança nos relacionamentos, né? Então, você se sente seguro com o seu parceiro? Se sim, se abra, né? Se abra pra ele, demonstre sentimentos. Às vezes você é muito frio, Capricórnio. A pessoa que tá do seu lado, ela não sabe se você tá amando ou se você não tá. Se você tá feliz ou se você não tá. Tá na hora. Se você se sente seguro, confortável, tá na hora de se abrir, tá? Não vejo um bom momento pra um novo amor, não. Eu vejo um bom momento pra realmente os relacionamentos que já existem. E você não consegue aí se abrir, tá? Se você também se sente confortável aí, tá na hora de pedir aquela promoção, né? Você merece. Afinal, você trabalha pra caramba, né, Capricórnio? Você é o signo do zodíaco que mais trabalha. Então, tá na hora daquela tão sonhada promoção e aquele salário melhorzinho. Então, tá na hora de ir lá correr, né? E pedir a sua promoção, tá? Se você já trabalha por conta, né? Eu vejo você lidando com as questões relacionadas ao financeiro, né? Com muito mais inteligência. Você já é inteligente em relação ao financeiro, mas vai estar muito, muito mais, tá? Alguém aí, uma pessoa querida, pode estar te indicando pra um emprego. Então, se te indicou, vá e aproveita essa vaga, tá? Saúde, tá? Boa a energia da família. Eu vejo aí você, né, achando e tendo certeza que a família é um lugar seguro, um lugar feliz. Vamos agora pra aquário. Vamos lá, aquário. Era uma vez a triste meia-noite. Olha que linda essa carta, gente. Essa carta, ela fala de criatividade, tá? Essa carta, ela vem falar aqui pra vocês que é um bom momento pra você estar expressando aí os seus dotes. Se você gosta de escrever, de fazer poemas, tá? Se expressar aí realmente as questões artísticas, tá um bom momento. Quem sabe você não escreve alguma carta, ou uma mensagem, ou uma música pra pessoa que você gosta aí, né? E vai aí e acaba conquistando com esses dotes aí. Tá muito forte essas questões relacionadas às expressões artísticas, tá? Se você trabalha com arte, sucesso total, tá? Se você trabalha aí com questões relacionadas a manual, as coisas feitas manualmente também. Então, artesanato, tudo que for relacionado a isso, aquário, tá muito positivo pra você. Eu vejo muito sucesso mesmo. Pode ser tanto numa empresa, trabalhar aí com artes numa empresa, ou trabalhar pra você mesmo com artesanato. Eu vejo sucesso, tá? E pode também aí ter um emprego temporário. Um emprego não, você arrumar aí meios temporários aí. Você tá conseguindo dinheiro através da sua, né? Da sua arte. Então, aproveita aí. Saúde, muito boa. Energia da família também. Vamos fechar com peixes agora? Vamos lá fechando com peixes. Borboletas da melancolia, tá? Tá falando aqui que depois de um período de muita tristeza, a alegria vem. Sofreu aí por amor, ô pisciano? É? Teve uma decepção amorosa? Lembre-se que as dores não são para sempre. É, dá aquela doída, dá aquela machucada, mas a gente, ó, levanta e a gente recupera. E pode ter certeza que tem um amor novo chegando pra você, tá? Não vejo uma reconciliação, não. Eu vejo realmente você aí, deu aquela sofrida, chorou e se recuperando com algo novo, algo bonito. Então, depois da tristeza, sempre tem algo melhor. Também pra você que perdeu seu emprego, tá? Tem oportunidade, tem um emprego novo. Não vai, que não pode perder a fé, tá? E ficar parado esperando as coisas caírem do céu. Vá em busca, ok? Tá sofrendo por alguma coisa, né? Lembre-se que não dura pra sempre, tá? Saúde, pouquinho de tristeza, né? Energia da família, querendo aconchego, querendo colo. Então, gente, essas foram as previsões, né? Pra terça-feira, 15 de 12 de 2020. Eu volto hoje ainda às 20h30 com perguntinhas a R$2,00. Mas estarei respondendo, como eu falei, pra vocês, né? Dentro do balãozinho perguntinha objetiva, tá? Às 20h30, roda de caridade. Espero todo mundo aqui. Beijo pra vocês e tenha uma ótima tarde. Muito obrigada a todo mundo que fez superchat, deixou o like, tá? Muito, muito obrigada mesmo. Fui, gente. Até mais. Obrigado. Obrigado.